Oração Sejam bem-vindos ao canal Orações Diárias. Santo do dia 13 de abril, São Martinho I. Oração Deus Pai de bondade, que concede aos homens e às mulheres a força necessária para enfrentar as dificuldades do cotidiano, dai-nos, pela intercessão de São Martinho, a confiança absoluta na vossa presença ao nosso lado, por Cristo nosso Senhor. Amém. Participe de nossa obra assinando gratuitamente o canal Orações Diárias.